Bom minha gente, nós estamos aqui hoje fazendo uma ligação especial pra você que gosta da minha música E eu vou ligar pra ela, minha doce querida amiga Ela não tá sabendo que eu vou ligar pra ela, gente A minha doce querida amiga Luzinete dos Gays Vamos ver o que ela achou da música nova A dor um dia vai passar Deixa eu falar com ela aqui Tá chamando Será que ela vai atender? Tá chamando Ai, não acredito, ela não atendeu Vou ligar de novo Eu sou insistente Uau Tudo bem Que coisa mais linda Eu tô te ligando pelo seguinte Eu não sei se você sabe, se você conseguiu perceber Mas nós estamos pelo meu canal Tá bonita Tá bonita? Tá bonita Você é sempre bonita Você é muito lindo Obrigado Eu tô te ligando e é o seguinte Eu quero saber se a dor um dia vai realmente passar A dor tem que passar A dor tem que passar, chefe Vai Tem que passar A dor vai passar É Vai Ela vai passar E você gostou da música nova? Amém Amém Ela é linda Bom, eu quero que você aprenda essa música Pra gente cantar lá em breve aqui no meu canal Ah, vou sim Pode deixar que eu vou Bom, eu prometo pra você que eu vou Aí, terça-feira, né, chefe? Terça-feira nós vamos falar de a dor A dor A dor tem que passar na rádio Então o progresso Exatamente Nove e meia Tá bom Fala com o povo aí Que nós vamos falar Tá bom A dor o dia vai passar Não vou tocar mais no seu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Ah, meu Deus Oh, minha chefe Você me deixa muito feliz Obrigado Ai, meu Deus Pra dar a Ivã Pra todo mundo que estiver aí Cristian Mãe O Orlando Pra todo mundo que tá aí Juntos do seu ladinho Eu tô morrendo de saudade Assim que der Eu vou aí te ver Te dar um cheiro Pra te dar uma chefe Pra não brigar comigo Eu tô gostando disso, hein Vou dar te dar um cheiro Que você é o mais cheiroso do mundo Uau Olha aqui minha comade Olha minha comade, ó É comade Essa é minha comade Cristina Cristina Maravilhosa Super abraço, viu? Você viu que eu escrevi aí no seu canal Eu vou escrevendo todo mundo Que bom Muito obrigado, viu? Eu vou me inscrever todo mundo no seu canal Se me ama Tem que amar o meu chefe também Aê Lucinete Um super beijo pra você Muito obrigado por me ajudar compartilhando Ah, você sabia que nesse momento A música Tá chegando A 20 mil pessoas Nossa, chefe Que coisa mais linda Legal, né? Você merece, meu chefe Tá bom Você merece Obrigado, viu? Você merece Tudo que Tudo que você passa pra gente A nossa superação É Cada dia a gente Às vezes A gente tá triste A gente ouve Eu ouço a sua música Muda de repente A sua palavra Chega no coração De cada pessoa Com muito carinho E esse é o coração Pra todo mundo E assim Pra cada pessoa Que eu falo de você O que ouve em você Cantando É É uma alegria Entrando Que inspire em você Porque você é um cara forte Guerreiro Não se deixa bater Por lá Então a gente vai Lutando junto com você Mesmo pelos problemas Pelas coisas A gente vai lutando com você E vai caminhando E assim O prazer Meu prazer É de estar Levando a sua música No meu lugar Aonde que eu posso Aonde que eu posso Eu fico só agradecida Pela sua amizade E amizade mesmo De verdade Quando eu falo Com a amiga de Elias Wagner Tem gente que não acredita Ele fala Com a amiga de Elias Wagner Eu sou a amiga de Elias Wagner Obrigado Eu amo o meu chefe Obrigado Eu sou amigo do Facebook Com a ação Que eu sou chefe Tá bom Um beijinho Tudo de bom pra você Beijo Que surpresa linda Que você fez Beijo Tchau minha querida Tchau Maravilhosa Tchau É isso aí minha gente Um super abraço Pra todo mundo Muito obrigado A você que está sempre comigo Que participa Aqui no meu canal Que compartilha Tá bom minha gente Super beijo Estamos juntos Compartilha esse vídeo aí Valeu minha gente A dor um dia vai passar Assista um novo clipe Tchau 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 Tchau